Faltando mais ou menos meia hora para a prova começar, o pessoal já se acomoda aqui, o Diego Augusto que veio de Cotiporã com o chimarrão pronto. Quero saber o seguinte, já dá para dar um palpite? As fêmeas me surpreendeu muito a Quentuche do Aipo, né? Uma égua extremamente funcional, né? Então fica torcida sempre por bons cavalos, né? Na nossa visão a gente acha sempre que a Santa Edivídez sempre chega lá, né? E buscando a opinião das pessoas sobre essa final, eu encontro o Paulo que está na final do Bocal de Ouro com o RP-01, é isso? Isso, exatamente, o RP-01, chama Aurora Torena, foi o primeiro animal da nossa criação e a gente está muito feliz de estar aqui competindo de igual para igual no domingo do Bocal de Ouro. A final do Bocal de Ouro começa então com as 12 finalistas. Em mais da metade eram erros acima de 7, a média da raça, e quando entram em pista e além de serem bonitas, são boas, nos enche de satisfação. Raul Lima e JC Utopia marcam a maior nota na Mangueira, 18773. Nos últimos, se não me engano, oito anos, os finalistas do Bocal, todos estão no Freio de Ouro. Chula dos Castanheiros faz a melhor baiar. Conforme a prova avança, o nervosismo aumenta. Esse é um momento, assim, bem complicado para a gente conversar com os juneiros, porque realmente eles estão muito concentrados. Mesmo assim, a gente vai tentar trocar uma palavrinha com eles. E aí, pronto para mais uma etapa? Pronto, valeu. Se aprontando. Conseguiu dormir na noite anterior ou é meio complicado o sonho? É meio complicado, né? Você tem que manter a tranquilidade, né? Para nós sempre é bom estar na vitrine, né? Bocal, as classificatórias, Freio. E sempre é bom, sempre vai ser. Nessa parte da prova, já alivia um pouquinho mais ou a pressão aumenta? A tendência é só ir aumentando até correr o último boi, né? Terminada a prova de campo das fêmeas, se definem as colocações. Um pouco diferente do dia anterior. Quentuxa do Aipo, que brigou bravamente, garante o pódio com o quarto lugar. Alegria dos criadores que compraram a égua para o laço. Mas em função da habilidade dela, decidiram investir no Freio. Saímos de casa pensando em dar essa entrevista ou não? Não, nem imaginávamos. Mas se acontecesse... Agora é só comemoração. Comemorar, graças a Deus. Gabriel Marte, S. e Malki Safira conquistam o bocal de bronze para a cabanha Capão da Ronda. Foi suado, do início ao fim. Muita égua andando bem, foi um bocal muito forte. Estou muito contente pela égua. Acho que é uma égua ainda que tem muito para dar. O bocal de prata fica com Marcelo Moglia e Alma Gêmea Calabaça. Além de ter um animal bom nas mãos, um dos grandes trunfos que um ginete pode lançar a mão num momento como esse, numa disputa acirrada, é a tranquilidade e o sentimento de competitividade. E isso, Marcelo, tu tem de sobra, né? Eu fiquei sabendo pelos bastidores que foi pouco mais de uma semana o tempo que tu pôde trabalhar com a égua, porque antes você estava na Expofic, em função da morfologia e mesmo assim todo esse desempenho. Foi maravilhoso, né? A gente estava, desde o freio passado, sem competir. E essa égua é maravilhosa, é muito boa, excelente a égua. Ouro nas fêmeas no ano passado, há poucos dias, freio de prata na Expofic, a cabanha JC leva o bocal de ouro, com média final de 21,635 pontos. Eu sempre digo que a diferença não é a tranca ou a utopia, eu acho que a gente teve muita sorte e muita habilidade de montar o melhor time, assim, sabe? O maior que saiu na ponta da morfologia, o maior que apartou para 10, o maior que fez andaduras maravilhosas. Assim, Raulino e JC Utopia garantem o lugar mais alto no pódio. João Furtado, que era o mesmo do Boeiro Branco, abrem a etapa final dos machos no bocal de ouro 2015. Nas cajanas Mil Razones, Teek, no dia anterior, quase ficou de fora, consegue a décima vaga. Aproveita a oportunidade e marca a maior nota da mangueira no domingo. Até o momento, lhe deram a prova a J.A. Libertador. P.O. Abrandidaço. Abre cancha da 3J. E Facom do Capão Redondo. Lá fora, a etapa que testa a resistência ao limite. A prova a Baiar Sarmento. O filho de Chaymarco provinciano, Facom do Capão Redondo, vai para cima. E marca 19,167 pontos. Definidos os conjuntos para a última corrida de boi. As duplas se preparam. Mas ninguém está livre de ficar no vácuo. Acertar o tempo do boi é bem mais complicado do que parece. Mas eles conseguem. Nessa hora, a experiência do Ginete ajuda. A tranquilidade mais ainda. Milton Castro que o diga. O final vai nos dizer. Boa sorte então, tá meu amigo? Muito obrigado. Ricardo e Lascajanas Mil Razones, Teer, parecem decididos a virar o jogo. E conseguem. Estão na final do freio de ouro. Conseguiu o que para nós parecia impossível. Ricardo chora abraçado ao cavalo. Não tem explicação. Eu não tenho parte. O cavalo é fora do tempo. Agora é só alegria. Hora de correr para o abraço confortador do pai. Comemoração na torcida da família Pi e Weber. Charles Fagundes e Facom do Capão Redondo conquistam o bocal de bronze. É uma satisfação a gente poder chegar no fim com um resultado desse. Buscou e desde o início saiu embaixo e cresceu até o fim. Guto Freire e P.O. Bandidaço, que sempre se mantiveram na frente, garantem para as cabanhas Dom Marcelino e Meia Volta, o bocal de prata. Valeu, Gonçalo. A torcida e o sofrimento solitário. O cavalo é vencedor. O ouro vai para o caçula da turma, J.A. Libertador, com três anos e meio e um de doma. Genética Santa de Viges, maestria de Milton Castro. É muito jovem, então tem que ter realmente uma doma de primeira, como as domas do Juliano são. E um preparo, um sangue frio, como o Milton tem. Pai, comemorando 70 anos, não podia ter um presente melhor que esse. Eu não consigo falar. Isso melhorou um pouquinho. Não, Valério, eu, para mim, uma honra que eu tenho, desse rico filho que eu tenho, que é uma joia que eu tenho, que faz tudo para o cavalo criouco. Eu, com o jinete, montar um cavalo que meu filho domou, para mim, é uma felicidade muito grande. Então, nesse momento, eu estou muito feliz por conseguir, com um cavalo tão novo, chegar tão longe.